Eu pediria para você mesmo fazer o Pai Nosso, a Maria, né? Você que é a nossa irmã. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra de estar aqui nesse momento, também trazendo a Palavra de Deus. Desde que eu recebi essa incumbência, Deus tem falado comigo e pedi a Ele que nesse momento o Espírito Santo de Deus estivesse falando por mim, em mim, para vocês. Depois de palavras tão belas e sábias dos pastores, eu fico impressionada com a onipresência e a onipotência de Deus. Porque as mesmas palavras, a mesma leitura do casamento, me veio à mente também para falar a vocês. Por quê? Porque vocês escolheram a família. Essa opção já foi feita para vocês. Nesse dia, nesse mundo em que nós temos vivido, a banalização e a minimização da família. Vocês já são uma família. E isso Deus pediu para me dizer que alegra muito o coração dEle. E vocês escolheram celebrar. Hoje é um dia de celebração, é um dia de alegria. Celebrar a vida, celebrar o casamento, celebrar a família. E isso também alegra o coração de Deus. Porque Ele escolheu a família para vir ao mundo e escolheu o casamento para proferir seu primeiro milagre. Então, vocês estão no caminho certo. E eu peço que todos os dias, antes de dormir, isso foi algo que me foi dito no dia do meu casamento com o Vitor, e eu guardo isso para todos sempre. Peça a Deus para livrar vocês dos inimigos da família. Os inimigos da família, às vezes, vêm por muitas formas disfarçadas, nos enganam e nos ludibriam. Então, peçam a Deus sabedoria todos os dias juntos para abrir os olhos e os ouvidos para esses inimigos e afastá-los da vida de vocês. Então, antes de rezar o Pai Nosso, eu separei um versículo que eu achei muito lindo e queria ler para vocês. Deus, capítulo 1, versículo 16 a 18, diz Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu caminho, o meu será. Luciane, Deus mudou o seu caminho até juntar com o do ostro. Guardou a tua vida, o ostro, separando-o para Luciane. Para onde fores, Luciane, o ostro irá. E onde você repousar, o ostro, ela também repousará. O teu Deus, Luciane, será o Deus dele. E o teu caminho, o ostro, o dela será. Amém. Então, vamos agora fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus. Estender as mãos para este casal para que todas as bênçãos venham e permaneçam sobre ele. Que Jesus, que já é o convidado desta festa, seja o convidado e anfitrião da festa da vida desta família, da festa da vida deste casal. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a sabedoria da Sagrada Família habite sempre no lar de vocês. Amém. Amém. Amém.